Pingente feito com cola quente. Arte de Flávia Martins. Deixe aí seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Essa dica é super fácil. Também pode fazer chaveiro, utilizar aqueles moldes de silicone para fazer peças diferenciadas. Em poucos minutos já está pronto para utilizar. Se ficar alguma rebarba, é só remover com a ajuda de uma tesoura e assim você vai fazer aí chaveiros, pingente, entre outros. Porta moedas feito com lata de sardinha. Ideia fácil para você fazer, usar, presentear, vender. Em poucos minutos já está pronto. Eu utilizei EVA com glitter e você pode utilizar outros materiais também, como por exemplo o feltro. Com certeza vai ficar lindo. Fiz o acabamento aí com passamanaria. Coloquei uma flor com fita de cetim, chatom. E aí já está pronto. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe. Olá, eu sou Flávia Martins e no vídeo de hoje trago uma ideia com a cola T6000 da Tecbond. De forma rápida e fácil, você vai decorar o chinelo com pedrarias, strass e muito mais. Essa cola é excelente. Vai grudar mesmo. Estou fazendo aí um detalhe para deixar o chinelo ainda mais charmoso. Você pode usar, presentear, vender. Esse aí com certeza já tem dona. Não precisa nem falar o nome, né? Deixe aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos fazer uma garrafa oratório, utilizando materiais reciclados. Começa aplicando a tinta branca e depois a tinta spray dourado. Faça o acabamento interno da latinha com feltro e cola de silicone. Faça também no fundo da garrafa. Agora, com uma trança de fio de malha, vou colar, utilizando a cola quente. No passo seguinte, vou fazer aí essas pecinhas com tinta renda, para colar. E agora, faço flores com sacola de pão. Pode utilizar outro papel também, o que você tiver em casa. E a garrafa já está quase pronta para você utilizar, vender ou presentear. E agora, faço flores com sacola de pão.